Música Sorrir Por 3 anos, um gesto carregado de dor para o jovem Rian Ele fraturou e perdeu um dos dentes andando de skate Sem condições para custear o tratamento de cerca de 3 mil reais, sofreu bullying O pedido de ajuda veio em abril Fui com vergonha de chegar perto E tipo, conversar Você vê que quando eu entro na sala, eu fico lá no meu canto Poucos meses depois, as lágrimas secaram Rian conseguiu o procedimento e algo mais Eu levava muito fora da menina E hoje eu consigo dar risada Tô namorando E tipo, melhorou muito No primeiro momento, nós fizemos uma unidade provisória nele E depois partimos para poder conduzir o tratamento no sentido da reabilitação da raiz Fizemos abordagem no canal Fizemos abordagem também na região gengival E tecidos de suporte dessa unidade Para que ele pudesse suportar depois um dente De uma forma acontento e definitiva Deus colocou o nosso caminho para a gente tentar de alguma forma contribuir Devolver o sorriso, devolver a condição de felicidade Então, da nossa parte, é ter esse privilégio Agradecer a Deus por isso Agradecer a possibilidade que a nossa profissão nos dá Na família, gratidão Agradecer a Deus por tudo que a gente está conseguindo Ao pessoal da TV Aratu, SBT, Dr. Bruno, Dr. Danilo Que está nos proporcionando uma melhora na vida do meu filho Até porque se fosse depender da gente Nas condições de hoje em dia, está difícil Eu sorriso demais Eu não paro de dar risada na escola não Cidade Aratu, um ano de muitas histórias